Música Tôrás de sonho, talvez n ещё ha dado mince Tensas de sonho, eu sou a meu óia, como sempre Se que me espelha, quero amar, não se lembra. Me espelha, quero amar, não se lembra. Eu vou descer até a onda, em que você está, talvez vai ficar. Eu vou subir até a onda, quem me aceita, tem de me aceitar. Me espelha, quero amar, não se lembra. Me espelha, quero amar, não se lembra. Eu desprezo um ponto de vista, eu descaro minha ação. Toda a ave escorreu do mar, como o autor odeio. É razo, mas não tem como alcançar. É profundo sem risco. Me espelha, quero amar, não se lembra. 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 Me espelha, quero amar, não se lembra.